Todo mundo tem algum medo do mar, especialmente dos monstros que tem nele. E o que não falta são animais bizarros vivendo por lá, né? Vamos combinar. Tem os mais feios e estranhos, os gigantes, os perigosos. A cada metro de profundidade tem um bicho mais medonho que o outro. E como se já não bastasse, nas Filipinas um monstro cabeludo e fedorento surgiu na ilha de Baranguei e assustou os moradores. Calma, eu sei se você tá entrando em pânico agora, mas calma. Não é só você que tá em pânico não, porque eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eles ficaram desesperados porque uma lenda da sua cultura prega que monstros saindo das profundezas do oceano é um anúncio do apocalipse. Parece história de filme, né? Porém eu te garanto que isso é só o início e que tem muito mais coisa maluca envolvendo esse monstro feio aí. Mas antes da gente começar a falar dele, já vai clicando no like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E claro, se prepare. Porque hoje eu vou falar sobre o aparecimento dessa estranha criatura que pode significar algo muito ruim. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Independente da época, o mar sempre levou muitas dúvidas pra todo mundo. E ninguém sabe ao certo o que tem dentro dele. A cada ano se descobre mais sobre o mar, mas ainda assim faltam muitas respostas. E não importa o número de missões dentro da água, sempre fica aquela purguinha traidorinha. Você tá ligado o que eu tô falando, né? Se você viu algum filme de monstro marinho, essa coisa do tipo, você sabe mais até do que eu o que isso significa. E pra piorar a situação, não é a primeira vez que alguma coisa esquisita aparece nas praias ali de algum lugar. Recentemente apareceram nas Filipinas em uma outra ilha chamada Dinagat. E na Indonésia as mesmas coisas que parecem um monstro. Bom, claro que a galera por lá não ficou chamando esse monstro de monstro, né? Não ser pessoas como eu, ignorantes assim, que precisam chamar alguma coisa de monstro. Mas existe um termo mais sofisticado, que é Globster. Que significa em inglês, uma massa orgânica que não se sabe o que é. Vamos combinar. Gente, vocês que ficam colocando o nome do monstro e Globster... O que eu vou falar pra vocês, né? Tinha, assim, Robsters. Robster não, que é sacanagem. Os Robster aqui vão falar nos comentários. Parei, tchau! Não é isso. É que Globster é um pouco difícil, entendeu? Mas tá bom, vídeo que segue. Bom, esse monstro aí, o Globster da Silva Sauron, que apareceu na praia de Baranguei, tinha 6 metros de comprimento e era completamente branco. E como se não bastasse, o que aparecia ali no seu corpo é que ele era repleto de pelos. E ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Até aí, né, apareceu uma maçaroca cheia de pelo branca. Ok. Os moradores começaram a associar a sua chegada com um terremoto que havia acontecido ali perto alguns dias antes. Dizendo que por isso ele saiu do fundo do mar e foi pra praia. Tipo, sabe aquela onda lá, né, de... Ah, meu Deus, o terremoto! Tu prevê nas placas tectônicas. Vou parar na água. É mais ou menos isso que a galera acredita que aconteceu com o Globster. No vídeo, como vocês podem ver, o monstro vai se aproximando da beira da praia e vai parando na areia, tipo, encalhando mesmo. E, obviamente, os moradores ficaram desesperados com a situação, até porque não é todo dia que se vê um monstro encalhando na praia, né? Vamos combinar. Eles dizem que era um sinal ruim. Ele não se mexia, não fazia barulho, nem nada do tipo. Deu pra perceber ali que era literalmente um cadáver de alguma coisa. A teoria é que seja algum animal do oceano, mas é aí que tá, família. Qual animal? Naquele caso que outro monstro desse apareceu no mesmo país, nas Filipinas, só que na ilha de Dinagat, o nome está aí pra botar ilha, né? As autoridades buscaram entender o que havia acontecido e o porquê ele tava ali. Ele apareceu na praia, assim como o nosso Globster da Silvassauro aqui, mas ele não era totalmente branco e tinha aqueles cabelos esquisitos também. E, provavelmente, havia batido as botas há um pouco tempo. Ou seja, era um animal ali indefinido. Mas era enorme e, por estar em um estado de decomposição avançada, fedia muito e, depois de muita análise e especulação, as autoridades disseram que era um peixe boi ou uma baleia cachalote, né? Aquela prima da baleia que tem a cabeça quadrada, sabe? Então, pode ser. Por fim, concluíram que, provavelmente, a correnteza junto da maré levou o animal para a praia. Peraí, né, família? Vocês também estão vendo que tem algo de errado aí, né? Galera, tudo bem que o governo vai se meter, vai pesquisar, mas você acha mesmo que o governo iria falar alguma coisa? Você acha mesmo que o governo ia pegar o negócio e falar assim, Galera, isso aqui é um SPS, galera. Isso aqui, tá ligado? As portas de Nardaville, o bode chegou. Ninguém ia falar isso, né? Mas vamos voltar aqui rapidinho. Nós temos um bicho enorme de 6 metros, completamente branco e cabeludo, que apareceu na praia por causa de um terremoto. E depois a gente se liga que é um cadáver, que provavelmente ficou à deriva há muito tempo, e ninguém consegue identificar o que é e compôs ele. Enfim, né? Ninguém consegue saber exatamente do que é. Teoricamente, né? Teoricamente, é um peixe boi ou uma baleia. Beleza, beleza. Mas tenho aqui que chegar com as minhas conclusões que peixe boi, acho que não vai ser não, viu gente? Isso porque além do formato, um peixe boi tem em torno ali de 3 metros. Nosso glopter, silvassauro, tem 6. Então, no mínimo, é uma baleia que perdeu a cauda e a cabeça. E as Filipinas têm como atração turística nado com baleias, porque elas são muito comuns no Oceano Pacífico, que é o país, né? Ali, ou seja, é plausível sim que seja uma baleia. Agora, por que ela estaria sem rabo e sem cabeça? Ou melhor ainda, de onde é que veio aqueles pelos brancos, meus amigos? Bom, vem comigo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O nosso corpo, assim como de vários outros animais, tem músculos. Isso você sabe, né? Aquele seu tio já deve ter falado muito. Então, o Mookie dele, é uma piada bacana do caramba, né? Quando o seu tio mostra o Mookie dele pra você e fala que você tem que comer pra ficar que nem ele, o que faz o Mookie mexer? É a fibra muscular. E justamente essa fibra tem um formato cilíndrico, como se fosse um fio grandão de carne. Esses fios ficam todos juntos pra poder mexer o seu braço. Você sabe, faz um... Então, é justamente esses fios todos aí que estão movimentando a bagaça toda. E se você quiser ver como a gente não tá falando norota, faz um exemplo. Faz força com o teu braço e aperta um pouquinho. Deu pra entender mais ou menos, né? Quando a carcaça da baleia se decompõe, essas fibras ficam soltas. E por isso, ficam parecendo cabelos. Além de, claro, porque uma baleia é muito maior que a gente, né? E por isso, os músculos dela também vão ser, né? De um aspecto muito maior. E pra isso, as fibras precisam ser maiores, mais compridas e mais quantidade também. Sendo assim, dá pra gente entender o porquê fedia tanto e era cabeludo, né? Tá mais pra fibrudo. Não sei se isso existe, mas você entendeu. Mas depois da gente desvendar esse mistério todo, quer dizer, eu acho que a gente conseguiu desvendar esse mistério todo, ainda resta a gente saber o porquê que ela estava literalmente sem cabeça e sem rabo, né? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Vamos combinar. A única coisa que eu posso dizer é, ainda bem que tiraram esse animal da costa, até porque ninguém merecia ficar sentindo um cheiro forte de baleia apodrecendo, né? Mas então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje sobre esse monstro bizarro. Mas deixa aqui nos comentários, o que você acha realmente que foi? Vamos encarar esse negócio da baleia, das fibrosas aí da baleia, como realmente uma explicação pro monstro? Ou você acha que realmente é alguma coisa mais do além? Não esquece de avaliar o vídeo, de me seguir no Instagram se você gosta de mim. E você sabe, amanhã nós temos um encontro marcado aqui, no outro canal. Se você não sabe, eu tenho um outro canal também, é o primeiro link aqui na descrição. Que descrição aqui na descrição. Passa lá, faz parte da família por lá também, belezinha? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.